Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Bruno Rouz. Eu escrevi um texto novo aqui no blog, que é Anticoagulação ou antiagregantes plaquetários na TAV. Então, aqui, a ideia desse texto é a gente descrever de forma rápida e objetiva o passo a passo, o que a gente tem que avaliar quando a gente faz o implante da TAV e se a gente tem que anticoagular ou antiagregar ou até os dois. Tá certo? Esse texto, então, a gente retirou da atualização de 2020 das diretrizes brasileiras de valvopatias. Então, aqui, primeiramente, é importante a gente avaliar qual que é o ritmo desse paciente. Se a gente fez a TAV num paciente que tem uma fibrilação atrial ou se esse paciente tem um ritmo sinusal. Após, a gente deve avaliar se esse paciente possui alguma angioplastia com estente, né? Se ele fez uma angioplastia recente ou se ele não tem nenhuma angioplastia. Certo? Dessa forma, a gente fica com quatro itens. Paciente que colocou a TAV, né? E tem fibrilação atrial sem angioplastia, ritmo sinusal sem angioplastia, ritmo sinusal com angioplastia e fibrilação atrial com angioplastia. Então, aqui, a gente vem para as classes de recomendação. Aquele paciente que colocou a TAV tem uma fibrilação atrial e sem angioplastia, basicamente, aqui em verde, a classe 1 de recomendação é a gente utilizar a Varfarin para esses pacientes. Os DOACs, né? Tem uma classe 2B, a antiagregação dupla, uma classe 2 e só a aspirina, uma classe 3. Então, basicamente, né? Segue a classe de recomendação daqueles pacientes que fizeram cirurgia valvar e possuem fibrilação atrial. Então, a classe é utilizar o Varfarin, o bom e velho Varfarin. Já aquele paciente que tem um ritmo sinusal e não tem angioplastia, basicamente, aqui, o que a gente tem melhor é a classe 2A para a paciente utilizar ou a aspirina ou o clopidogrel por tempo indeterminado, tá bem? Aqui, a aspirina mais clopidogrel por 3 a 6 meses é uma classe 2B. Já a anticoagulação, classe 3. Não tem por que a gente anticoagular esses pacientes. Então, aqui, para a gente relembrar, né? O paciente que fez a TAV, ritmo sinusal e sem angioplastia, a gente escolhe um antiagregante plaquetário. Agora, aquele paciente que colocou a TAV tem um ritmo sinusal e angioplastia, aspirina mais clopidogrel até 12 meses, conforme o tipo do stent, tá? Então, dupla antiagregação plaquetária para esses pacientes. Já a paciente que colocou a TAV possui fibrilação atrial e com angioplastia, os DOACs mais clopidogrel é uma classe 2A. Já a varfarim mais aspirina mais clopidogrel seguido de varfarim mais clopidogrel até 12 meses após, classe 2B, tá? Aqui embaixo, então, a gente colocou a tabela dessas diretrizes, tá? Onde a gente tem tudo isso que a gente acabou de comentar de forma resumida. Tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!